A notícia é que o presidente Jair Bolsonaro inaugura o primeiro hospital de campanha que é federal. Essa é a notícia, essa é a informação que é importante. Um avanço do governo federal, assim como os resultados que você tem visto agora, né? Isso é muito importante, tem acontecido um movimento de deputados estaduais em todo o Brasil que estão entrando nos hospitais de campanha. Se esse vídeo chegar a algum deputado estadual, você não me representa se você ficar olhando do lado de fora, postando em rede social Fique em Casa. Não me representa. O papel do deputado estadual tem uma campanha, uma operação sendo deflagrada informal por deputados, não tem nada a ver com polícia federal. Tem uma operação sendo deflagrada a favor da transparência com gastos públicos. Deputados estão entrando nos hospitais de campanha filmando, todos filmando, vários com o celular em mãos, filmando os leitos totalmente vazios e um bando de morcego andando pra lá e pra cá ganhando dinheiro sem fazer nada. Os hospitais estão vazios. E aí você vê os flagrantes de um pátio de ambulância lotado de pessoas enfermas dentro da ambulância e o hospital com denúncia de que tem um médico só lá dentro. Cinco horas as ambulâncias no pátio esperando atendimento. Aí quando vai procurar o estabelecimento, vai procurar os responsáveis, não, tinha cento e tantas pessoas aqui ontem à noite. Tinha 11 médicos. O motorista da ambulância denunciando que o hospital estava vazio, tinha só um médico e não conseguiu atender ninguém. Cinco horas o motorista da ambulância ficou esperando no estacionamento com o paciente dentro. Um pátio lotado, lotado. Várias ambulâncias com pessoas dentro, pacientes dentro, enfermos e ninguém pra atender. Só pra deixar claro, enfermo com sintomas, apresentando alguns sintomas semelhantes aos de o Xing Ling e tal aí, que até agora eu não conheço ninguém que pegou. Bom, vamos conversar sobre o que a imprensa fez dessa notícia? Bolsonaro inaugura o primeiro hospital de campanha federal. Primeiro hospital federal de campanha inaugurado pelo presidente Bolsonaro. Vamos ver o que a imprensa transformou isso aí? Eu sou o Diego Ganolli. Você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook. Também me acompanha por áudio no podcast. No YouTube já verifica aí a sua inscrição nesse canal. Isso é muito importante. Ative o seu sininho, deixe o seu like, seu comentário. Isso é muito importante aí. Tanto no YouTube como no Facebook, você pode apoiar o nosso trabalho. Tem aqui agora as informações das redes sociais. Está aqui. Você pode, aqui no Facebook, deixar o seu like, seu comentário, clicar em curtir, seguir essa página. Muito importante o seu apoio. Tem muita informação aqui. Compartilha aí nos grupos de apoio ao presidente Bolsonaro. Se você quer apoiar, tem aqui os QR Codes, o Apoia-se. No link da descrição tem todas as opções. Você pode também mandar uma mensagem aqui nessa página do Facebook, no balãozinho de mensagem. E dizer, Diego, quero apoiar o seu trabalho. Como é que eu faço para ajudar? Manda uma mensagem aqui porque 24 horas por dia estamos respondendo nessa página do Facebook. Independente de madrugada, feriado, etc. Bom, fiz até uma postagem hoje, replicando esse vídeo aqui. Está com 10.900 acessos. Esse vídeo foi publicado em abril. Fiz uma repostagem nos stories hoje dizendo sobre uma previsão de apocalipse para o mês de junho de 2020. Tá bom? Deixa o seu comentário sobre essa polêmica aí. Pega no meu Instagram, além de tudo que passa por aqui, as polêmicas, as notícias, as enquete. Pega aqui um link para uma nova rede social que te paga. Paga em dólares, paga em euros. Se você quer aprender mais, já pega o link e instala. Vai cair no meu perfil. No meu perfil da nova rede tem uma pasta chamada vídeos, onde eu coloquei um tutorial que te ensina passo a passo como que essa rede social funciona. O Twitter é Diego Ganolli. Olha a importância do Twitter. Segue essa página. Durante o vídeo você vai entender aí a importância que você tem. Nós juntos temos. Por isso que é importante você seguir aqui esse perfil do Twitter para ajudar a levantar essa página porque já derrubaram outra. Vamos conversar sobre a notícia aí. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Muito bem. Tá aí, ó. Tá aí. Essa é a matéria do Conexão Política. Tá aí, ó. Bolsonaro inaugura primeiro hospital de campanha. Tá aí a foto. Presidente aí, Bolsonaro. A fonte é o Conexão Política. A matéria é do Tiago Neto. Vamos para a matéria aqui. Deixa o comentário. Você que está apoiando o canal aí no cifrãozinho, no bate-papo. Muito obrigado. Você que está apoiando pelos links da descrição ou no QR Code. Vou te dar um minutinho para você interagir com o canal. Enquanto eu tomo uma água aqui. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Muito bem. A matéria é de... Muito obrigado aí, tá bom? Muito obrigado aí. A matéria diz o seguinte. Na manhã desta sexta-feira, dia 5, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o primeiro hospital de campanha construído pelo governo federal. O centro médico provisório, que fica na cidade de Águas Lindas de Goiás, no estado de Goiás, terá capacidade para 200 leitos. Inaugurará com 60 vagas para pacientes transferidos de outras unidades. A unidade, que foi anunciada no dia 7 de abril, entregue no dia 23 do mesmo mês, custou 10 milhões aos corpos federais. Após a entrega, o local será gerido pelo governo de Goiás, que contratou uma organização social, OS, para administrar o hospital a um custo de 7,6 milhões por mês. Tudo isso aí precisa de acompanhamento, dinheiro público é coisa muito séria. Agora, vamos entender o que a imprensa vai fazer com isso? Dá uma olhada aí, ó. Vamos prestar atenção aqui, por favor? No Twitter, se você tem Twitter, se você não tem, baixe um passarinho azul aí, esse aplicativo no seu celular, porque você é muito importante no Twitter. Quando você entra aqui nas tags, tá vendo esse joguinho da velha aqui no começo? Esse aqui que chama hashtag, caso você não saiba. Tá em primeiro no mundo agora, primeiro lugar em política, né? Assunto do momento, primeiro lugar em política. Eu tenho um... e o Twitter te apresenta um top 10 aí. Em primeiro lugar, Bolsonaro caiu. Bolsonaro caiu. Você entendeu? Vou abrir aqui, vamos lá. Vamos lá. De cara, você já percebe os memes. Aqui, ó. O momento em que ele tropeça ali. Na verdade, eu acho que o pé afundou na areia. Tem um outro vídeo ali que é melhor. Acho que é esse aí. Bom. Eu vi uma pessoa... Tweetando, agradecendo a mangueira. Você que tá comigo em vídeo no YouTube, no Facebook, tá conseguindo acompanhar o vídeo do presidente, quando num terreno de barro, né? Um terreno de chão mesmo, normal, e tem um pouco de grama lá embaixo, mas o terreno tá totalmente limpo. Só um barro e uma mangueira no caminho. A mangueira não tem a ver com a escorregada do presidente. Parece que ele pisou no barro e o barro cedeu. Ou, como muito acontece com muita gente, aconteceu já várias vezes comigo, o sapato dá uma virada. Quem nunca, né? O seu calçado, a sandália, a plataforma, salto alto, sei lá o quê, dá uma virada e a pessoa dá aquela dor no tornozeiro, você perde até as forças da perna e cai na hora. Bom. Isso aí acontece todo dia. O fato que eu chamo a sua atenção é o quanto que isso foi ridicularizado na internet. Pessoas comemorando aqui, ó. Não caiu do jeito que eu queria, tá vendo? Uma pessoa falou. E aí, outras pessoas comemorando, tomam castigo pra se ligar. São palavras terríveis. Eu não vou me ater a isso, porque isso é um negócio que vai intoxicando o seu dia. Eu só vou te fazer entender que as pessoas fizeram comentários dos piores possíveis. Outra aqui, ó. O próximo tombo será mais alto. Lá do Palácio do Planalto, né? Muitas pessoas fazendo comentários, assim, terríveis. Comemorando porque ele caiu, etc. E por aí vai. Bom. Chama a sua atenção, porque você percebe, né? A imprensa tá publicando isso daqui. E você tem a CNN transmitindo a situação, óbvio, né? Pegou ali o flagrante. Agora, alguém publicou aqui, não sei se eu encontro. Aqui, acabei de encontrar. Você vai entrar no Twitter, vai procurar ali no primeiro lugar, se ainda tiver. Olha aqui, eu preciso conferir se isso é uma verdade, tá bom? Eu gostaria que quem tivesse postado isso aqui, tivesse deixado até o link pra gente abrir. Mas eu vou entrar no portal de notícias aqui pra conferir. Aqui é o seguinte. A matéria do G1. Matéria de texto. Portal de notícias, o Globo G1. E você tem uma matéria dizendo, a unidade é a primeira construída pelo governo federal e tem capacidade pra 200 leitos, mas vai operar com 60. E tem ali, Bolsonaro vai sem máscara inaugurar o hospital de campanha, escorrega e cai. E a foto do Bolsonaro caindo. Isso tá no G1. Você perceba que uma mídia de qualidade, como eu sempre recomendo, o Conexão Política, entre outros, o Terça Livre, tem várias. Bolsonaro inaugura o primeiro hospital de campanha federal. Fala sobre a capacidade de 200 leitos, vai operar com 60. O custo, quem vai administrar depois da crise, que tá lá em Águas Lindas de Goiás. O feito do governo em favor da sociedade. Acredito que seria esse o papel da imprensa. Dizer o feito do governo e também denunciar alguma corrupção. Que não é o caso. A gente vai aqui no G1 procurar. Provavelmente, eles são bastante capriciosos, né? Muitas vezes eles conseguem fazer uma postagem e depois eles mudam. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aí. Já não tá mais. Já não tá mais. Então, você tem uma postagem feita pelo G1. Aliás, o G1 é só sarcófago, sepultura e por aí vai. Não tô encontrando aqui, na verdade. Vamos ver. Acho que já tiraram da página principal. Agora, é impressionante se você procurar por Bolsonaro. Aí você se assusta. Só tem matéria sobre Bolsonaro. E geralmente é distorcendo as coisas. Aqui, olha aqui. Bolsonaro, seis horas atrás. Acho que só pode ser. Inaugura o hospital de campanha, quatro horas atrás. E leva a tombo, tá vendo? Aí, Anguera Notícias. Outra... Ah, mas tá aqui. Eu sabia que... Ao vivo, tá? Pesquisando aqui enquanto a coisa acontece. Olha aqui. Obrigado a quem tá comentando, hein? Um forte abraço. Bate-papo, quem tá ajudando no cifrão. Então, todas as opções de apoio do canal estão na descrição, tá bom? Muito obrigado a você que tá fazendo parte dessa família. Sejam bem-vindos novos membros. Vamos lá, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Bolsonaro visita o hospital, tararapapá, seis horas atrás. Aí tá aqui, ó. Bolsonaro chama manifestantes. Isso aqui já é outra coisa. Também, Bolsonaro nunca chamou manifestantes pra fazer manifestação a seu favor. Mas ele tem o direito de classificar os manifestantes que são, segundo a Globo, pró-democracia. Ele chamou de marginais, etc. Bom, eu estou fechado 100% com a opinião do presidente Bolsonaro, tá? Aqui tá. Aí, Anguera Notícias. Bolsonaro inaugura o hospital de campanha e leva tombo. Tem um vídeo de 42 segundos. Aí você vai abrir e tá lá. Bolsonaro leva, vai visitar o hospital de campanha, inaugura o hospital de campanha, em Goiás e leva tombo. Tem 25 segundos. Aí você já tem aí um fantoche da Globo. Não tem nem como passar essa porcaria, não. Tem que assistir. Bom, cadê o Bolsonaro? Aí eles enfatizam, colocam como capa, né? Mais uma vez você percebe aqui, ó, por esse ângulo, que o presidente, ao cair, não tinha nada a ver com a mangueira. Ele simplesmente deu um passo, a perna desestabilizou ali no terreno irregular. E aí ele, simples, a coisa é tão idiota, cara. Simples, um terreno, um muro, um caminhãozinho. E ali o presidente desestabiliza e cai. Mas isso é o que eles deram destaque. Isso foi o que eles deram destaque. Bolsonaro inaugura o hospital de campanha e leva tombo após chegar de helicóptero. Após chegar de helicóptero, já é uma tentativa de atacar o presidente, como se ele não tivesse o direito de se deslocar com o helicóptero para atender a velocidade do compromisso, da agenda, etc. Bom, é sinceramente, viu? E por aí vai, etc. Eu não vou perder mais tempo com isso. A importância do meu trabalho é muito igual à importância do seu trabalho, ao compartilhar, ao ser membro desse canal, ao apoiar no Cifrão, no Superchat, no Bate-Papo aí, no QR Code, no Apoia-se, na vaquinha, na descrição. Nós estamos mantendo um trabalho que, todos os dias, traz aqui uma tradução do que a imprensa e a política fazem contra a sua família, contra a minha família, contra o Brasil, contra todos os brasileiros. Essas distorções da antiga imprensa, da imprensa marrom, que é a imprensa tradicional, essas distorções fizeram lavagem na cabeça de muita gente boa. seus pais, seus avós, seus amigos, pessoas que passaram a vida nos anos 70, 60, 50, até o início dos anos 80, alguns até os dias de hoje, acordando de manhã, comprando pão no padeiro, buzinando lá na porta, lembra da buzina do padeiro? Passavam com aquela bicicleta com um cesto de pão enorme. E aí você podia comprar um jornal, o cara jogava um jornal por cima do muro, vendia um jornal de porta em porta, ou você ia na padaria comprar o pão, passava na banca de jornal, trazia um jornal para casa, teu avô, teu pai, tua mãe, tua avó, e ali sentava naquela mesa e ficava virando páginas, virando folhas, de um esgoto de mentiras pré-contratadas, pagas, encomendadas e fabricadas sob encomenda, que os jornais apresentavam. Se você é do Rio de Janeiro, sabe que é da Globo que nós estamos falando, e subprodutos, ainda hoje existem os portais, os canais, os vídeos e as redes sociais que continuam evacuando essa porcaria tóxica que as pessoas acabam consumindo. Meu trabalho é esse, meu trabalho é esse. Pego de manhã a pauta, vou me atualizar sobre o que está acontecendo no mundo, de maneira aberta, livre, ampla, democrática, e me deparo com portais que eu já conheço e sigo, apoio, endosso e divulgo de graça, trabalho de graça, para o Terça Livre e para o Conexão Política. E, por outro lado, vou passando para acompanhar qual vai ser o meu trabalho de traduzir as distorções na data de hoje. O presidente Jair Bolsonaro agiu em favor do país num momento de crise? Está saindo recurso sacrificial que vai ser difícil para levantar lá na frente? Você vai pagar essa conta. Você vai pagar essa conta. O que o teu governadorzinho de merda e você apoia, estão fazendo no teu estado aí, o teu prefeitozinho de merda e você apoia na tua cidade, o que eles estão fazendo, você vai pagar essa conta. Esses hospitais de campanha de milhões de reais que um deputado estadual a favor do governo Bolsonaro entra lá e filma te provando que está vazio. Não era tão necessário, não era tão urgente da forma como o governo divulga, o governo estadual, tá? Da forma como o governo estadual divulga e alguns prefeitos divulgam, se eu ficasse trancado em casa só vendo televisão, eu ia pensar que estava acontecendo um apocalipse zumbi aí fora. Pessoas iam estar tropeçando em cadáveres pelo meio da rua, em hospitais de campanha, está cuspindo zumbi e cadáver pela janela. Aí vem os deputados estaduais, um forte abraço a cada um. Estão entrando, hospital de campanha adentro, filmando e mostrando nas redes sociais. Tudo mentira! Hospitais de campanha vazios, leitos vazios. E provavelmente, assim como toda a história da política brasileira, pautada, como diz o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, entenda o que é uma ironia, o Gilmar Mendes, em toda a estrutura de governo pretérita do Brasil, nos últimos 30 anos, pautada, segundo o Gilmar Mendes, na cleptocracia, governo pelo roubo. Governo para roubar, governo pautado pelo roubo. Assim como as velhas práticas, esses hospitais de campanhas e aparelhos que lá dentro estão comprados por João Dória, 183 mil reais cada respirador, Helder Barbalho, o Wilson Witzel, todos eles de 150, 183, 250 milhões de reais, 250 mil reais, só para ser honesto mesmo, ao extremo do radical aqui, verdadeiro e honesto, como todo o conteúdo que você consome, eles pagaram isso tudo em cada um. Enquanto o governo federal conseguiu por 23 mil. Dória comprou por 183 mil reais um respirador. Witzel, cento e bordoada, 190 e tal, quase 200. Helder Barbalho, o governo, não estou falando que a pessoa do Witzel, a pessoa do Dória, a pessoa do Helder, o governo tem uma estrutura, tem responsáveis pelas aquisições, tem departamentos que cuidam disso. Agora, sem licitações, os valores estão aparecendo e a federal está na cola, tá bom? É por isso que a polícia federal está pegando gente de cueca aí, como o Wilson Witzel, no Palácio Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. É só o começo. Depois vamos falar que a Carla Zambelli tem informações privilegiadas. A Carla Zambelli é privilegiada e eu também. Somos privilegiados com a inteligência e com a honestidade, que só o caráter de quem tem temor a Deus alcança. Beleza? Eu sou o Diego Ganolli e você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook, também me acompanha por áudio, no podcast no YouTube. Verifica sua inscrição nesse canal aí, isso é muito importante. Agora! Clique agora nesse sininho aí, bota em todas as notificações. Agora! E depois você vai esquecer. Bota aí o sininho para todas as notificações, tanto no YouTube como no Facebook. Deixe o seu like, o seu comentário, isso é muito importante. Aqui é a página do Facebook, apoia, curte, compartilha. Tem os QR Codes, o apoia.se, barra Diego Ganolli. Todos os links para ajudar o canal estão na descrição. Você pode mandar uma mensagem 24 horas nessa página do Facebook dizendo, Diego, quero apoiar o seu trabalho, quero ajudar. Como é que eu faço para ajudar? 24 horas, a gente está respondendo aqui, tá bom? O Instagram é Diego Ganolli. Segue, curte, compartilha. Pega o link aí para a nova rede social, muito importante. Ela te paga, paga em dólar, paga em euros. Quer aprender mais? Entra aqui na pasta vídeos do meu perfil, já dentro da nova rede social e assiste o vídeo que te ensina passo a passo como que essa rede social funciona. O meu Twitter é Diego Ganolli. É muito importante você seguir no Twitter para a gente levantar que é por aqui que a gente faz pressão nessa política aiada, nessa deputaiada. Beleza? Vamos lá. Muito obrigado, meus amigos, tanto no YouTube como no Facebook. Verifique a inscrição, sininho ativa, inscreva-se, seja membro. Muito obrigado quem está apoiando, como também no podcast, quem me acompanha apenas em áudio. Você pode me acompanhar com um fone de ouvido parecido com esse aqui, 100% sem fio, Bluetooth total, 10 horas de som, 10 horas de bateria, sem se preocupar com cabo, carregador, tomada, etc. mas se você comprar vai levar uma caixinha como essa que além de guardar e proteger o seu fone dá também 4 recargas completas no seu aparelho. Então de 10 horas de autonomia vai para 50 horas de autonomia. A tenda de ligação, de liga-ligação tem vários microfones com cancelamento de ruído então você vai ter uma conversa com clareza, bacana, a pessoa te ouve bem. Vários microfones, tem 4 alto-falantes para ter 2 de cada lado para ter drivers dedicados a grave e também a médios e agudos ele tem um som muito encorpado. Atende a ligação, desliga a ligação, aumenta o volume, abaixa o volume, passa para o conteúdo seguinte, volta para o conteúdo anterior aqui do canal Diego Ganolli e também ele tem a proteção contra água até, ele é resistente à água com a proteção IPX6 além de tudo isso que eu estou te falando tem a nova tecnologia Bluetooth 5.0 abriu, ele conecta com o seu dispositivo coloca os dois aqui dentro e fecha ele desconecta e começa a recarregar automaticamente o seu fone de ouvido. Tudo isso abriu, conecta, fechou, desconecta e recarrega tudo isso sem você apertar botão nenhum. Diego, onde que eu compro pelo amor de Deus? Passei a vida inteira precisando disso. Bom para você usar na sua ida, na caminhada, na volta, na pedalada, na sua academia para você que malha, para sentar no sofá e fazer nada para você que não faz nada disso. Bom para lavar uma louça, fazer comida, bom para ficar à toa, deitado na cama, bom para fazer nada, bom para tudo. Um fone de ouvido com independência, totalmente sem fio, liberdade, tem uma distância que ele alcança, você bota lá o seu celular para fazer as suas tarefas, suas coisas e acompanhando aqui o canal Diego Ganolli, totalmente sem fio, 10 horas por dia. Você só compra esse fone, só encontra na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado aqui no YouTube, na descrição do vídeo no Facebook, muitas vezes você tem que clicar em ver mais ou mostrar mais, aí vai abrir a descrição do vídeo no Facebook, no YouTube, você sabe como é, ou no primeiro comentário fixado do YouTube nesse vídeo aqui embaixo. Agora, corre, porque a promoção é por tempo limitado, tá bom? E outra coisa que é muito importante você saber, não sou eu quem está te vendendo, não tenho loja, não tenho estoque, não envio produto, não sou eu quem está te vendendo, você vai comprar na loja oficial, o link está na descrição, porque tem um cupom exclusivo de desconto aqui do canal Diego Ganolli, você que não sabe, eu tenho um canal chamado Ganolli Tech, geralmente aparece uma letra I aqui no cantinho, aparece uma letra I e você pode clicar aqui e já vai ter um botão direto para o canal Ganolli Tech. Agora, não sou eu quem está te vendendo, sou apenas o canal que conquistou um cupom exclusivo de desconto e compartilho com você para que você tenha acesso a esse benefício, é um cupom exclusivo do canal Ganolli Tech e Diego Ganolli, beleza? Corre, pega o teu depois, deixa aqui um comentário para você também falar a sua experiência, tem a maioria dos amigos aqui que estão fazendo isso, quem é que nunca teve um fone de ouvido que estragou um fio, parou de funcionar um lado, estraga o fio, para de funcionar o outro, ou estraga o plug, lá na ponta do plug, para de funcionar os dois, fica, funciona ou não funciona, vai, para, funciona e para, quer dizer, esse tormento acabou, tá bom? Nós estamos em uma nova fase da vida, eu acho que todo mundo merece um fone como esse, eu agora estou usando num computador, para você ter uma ideia, comprei para fazer uma viagem longa, para lazer, etc, eu gosto, mas virou, tão bom que é, virou ferramenta de trabalho, é meu monitor, é meu ponto, é meu retorno, tá bom? Comprei, eu comprei e paguei pelo meu, beleza? Não estou te vendendo, eu comprei e paguei pelo meu, você, se quiser, eu conseguir um cupom de desconto que está aí embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Estou te recomendando porque eu gostei muito. Muito obrigado, meus amigos, desce e pega o teu, depois volta aqui, deixa um comentário, já compartilha esse vídeo, fiquem todos com Deus, um forte abraço.